A derrota para o Serrano pode significar para o Flamengo o fim de um sonho, o sonho do Tetra. O gol nasceu de um cruzamento de Luiz Carlos que desviou em Luiz Pereira. A Napolina entrou rápido e conferiu. Resultado, festa em Petrópolis. O torcedor comemorou de joelhos. O que é pior para o Flamengo? Zico teve uma distensão e não joga mais no campeonato. Um problema como esse, a gente tem que ter pelo menos uns 10 dias para repousar. Porque se eu for tentar forçar, vai arrebentar mesmo. Agora tem que pensar em me recuperar, porque tem aí a seleção no dia 10.